o comportamento do ser humano devido à implantação das novas tecnologias. Então, o professor Marcelo Chaves é formado pela UFBA, tem mestrado na Escola de Filosofia da Universidade Federal da Bahia e é professor também na escola do ensino médio, no ensino fundamental, mas no serviço público de educação da Bahia. Então, professor, acho que já lhe apresentei e desejo boa sorte. A sua fala hoje, com certeza, vai ser brilhante. Obrigada. Muito obrigado, professora Ébora, professora Freire. Sempre um prazer muito grande estar aqui, como a professora já falou, já me sinto um sócio desse ciclo. É um prazer, sempre uma honra muito grande estar aqui com você, sobre essas novas tecnologias, refletir um pouco sobre a ética. e essa é a nossa vida, né, com o tempo que a gente tem que fazer, e essa é a nossa sociedade também. E é todas as transformações que a gente vem precisando. Uma saudação ampla a todos os colegas. Minha escola, lá no ensino médio, lá no interior, no centro, é o colégio de saúde, no qual eu trabalho, o CEDAM. Colégio Estadual, doutor Alistia de Maltês, lá na zona rural de Aguaripe. Então, devem ter alguns alunos aí, colegas, professores também, nos acompanhando. É um prazer muito grande. Uma saudação ampla para toda a Universidade Federal da Bahia. Inclusive, falei com o nosso querido reitor, hoje, conversamos rapidamente. Um grande amigo, foi o professor lá, durante muito tempo. Tive a honra de ter uma sala de aula. Então, uma saudação ampla para toda a Universidade, que é minha casa, né? Minha casa na academia, minha casa acadêmica. E eu espero estar de volta, em breve, para continuar meus estudos. A primeira vez que participei aqui foi a convite do meu falecido mestre. E terminei herdando dele, né, essa participação aqui. E sempre, quando eu faço alguma palestra, quando sou convidado para falar aqui para vocês, eu sempre lembro, sempre dedico a ele, pela sua generosidade, né, em compartilhar comigo o bem mais precioso que a raça humana tem para mim, que é o conhecimento. Ainda é. que nós, comunidade acadêmica, temos a obrigação, temos o dever de reconduzir esse conhecimento ao seu lugar de fato e de direito na sociedade. E vem havendo tentativas constantes, né, e não só no Brasil, isso é um movimento mundial da destituição do conhecimento como a referência principal para a humanidade, para a gente poder se desenvolver enquanto civilização humana. Dito isso, né, e reforçando que é nossa obrigação produzir de volta, principalmente dessas novas gerações aí que estão me ouvindo, o conhecimento ao seu lugar devido de referência principal. não apenas o conhecimento racional, e aqui já quero começar minha fala falando justamente sobre esse conhecimento, ou os conhecimentos, né, dividimos o conhecimento em quatro, o conhecimento empírico, o mítico religioso, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. O nome conhecimento anterior ao objeto em si já nos mostra que são todos conhecimentos. A humanidade se baseou e se desenvolveu através do conhecimento mítico religioso até a idade moderna, ou seja, a maior parte da sua história. Então, nós temos que entender a dimensão também do simbólico, do empírico e do filosófico para a gente efetivamente entender poder ter a dimensão do conhecimento e, consequentemente, saber usá-lo em prol do desenvolvimento humano, que é a nossa principal ferramenta. Dentro das aptidões naturais dos seres que habitam nesse planeta, né, os felinos, os grandes felinos com suas garras e presas, né, as aves predadoras como a águia com sua visão e outras aptidões naturais, nós temos um corpo físico bastante frágil perante essas aptidões. Mas, por um outro lado, somos os únicos seres na face da Terra capazes de destruir o próprio planeta. A razão humana é a arma mais poderosa sobre a face da Terra. A única capaz de destruir o próprio planeta. E essa razão humana, esse conhecimento, nunca esteve distante da relação de poder. Conhecimento é poder. Sempre foi poder. E sempre será poder. A verdadeira emancipação humana só se dá através do conhecimento. porque é o único caminho, vamos dizer assim, que não tem volta. Vocês estão me assistindo aqui, seja no nível médio ou aí na universidade, ou universitários, secundaristas ou universitários, saibam uma coisa, tudo na vida a gente pode ganhar, perder, conquistar, amanhã, os bens materiais, mas o seu diploma, o seu conhecimento, ninguém vai tirar isso de você. isso você vai levar para sempre. E o conhecer é o principal objeto da filosofia. É a pergunta filosófica. O que é isso? Não é uma pergunta simples, como eu posso ter aqui em minha mão um lápis, eu quero perguntar o que é isso, um lápis. a filosofia não quer saber o que é em minha mão, a filosofia quer saber o que é isso, ser lápis. Quais são as características fundamentais, como eu nome, por que eu nomeio isso de lápis? O que tem nesse conceito diferenciado de outros? Nós buscamos o fundamento, nós buscamos a resposta, e a resposta são duas palavras e o latim, res e posta. Res é coisa. Posta, ou é o corpo? Nós queremos... Bom, pessoal, a gente está tentando... Vou ligar aqui a câmera. A gente está tentando falar com o professor Marcelo, através do telefone dele. mas, assim, ele não atendeu, os meninos estão dizendo aqui que ele está recebendo a mensagem pelo WhatsApp, mas não nos respondeu. Deve ter sido alguma coisa mesmo com a conexão. E olha que a gente já estava um pouco antes aqui das 18h30, conversando com ele de uma forma tranquila, né? Bom, o professor Marcelo, né? Estava falando da questão do conhecimento na sociedade, e, então, eu já junto com um questionamento que um dos que estão nos assistindo, que é aluno da disciplina, questionou se a gente ia comentar sobre os filmes, né? Então, nós estamos discutindo com esses alunos o filme de Milton Santos por uma outra globalização, e também nós assistimos em conjunto com os alunos o filme, né? Recém-nonçado pela Netflix, que é o Dilema das Redes. E nós provocamos o que que, como que a gente conecta, né? Esses dois pontos, então, é a questão da globalização e a questão das redes e a questão do conhecimento. Então, a gente percebe que, entre todo esse dilema, na base dele está a ética. Tantas discussões trazidas, né, por Milton Santos, né, sobre a necessidade de uma outra globalização, a globalização perversa, né, como a gente tem experimentado, como o dilema que as redes têm causado, né, a nossa sociedade com seus efeitos danosos, quando, na verdade, tanto a globalização em si, o princípio da globalização, como a tecnologia proporcionada pelas redes digitais, são instrumentos maravilhosos para a transformação da humanidade, para o engrandecimento da humanidade, né, e não para trazer globalização perversa ou para trazer dilemas sociais. Na verdade, o que está embutido aí é uma questão nossa de ser humano e que tem na sua essência a questão da ética. Né, então, é, sempre foi, né, fundamental essa discussão sobre a ética, entendermos, né, o que é ética e essa questão da ética imoral, né, a diferença que existe e a gente, ao mesmo tempo, percebe que a ética ela deixou de ser colocada como um elemento de formação da nossa escola do ser humano, né, Frida? Então, assim, a gente constata como que nós nos desenvolvemos cognitivamente nos nossos aprendizados, no grande avanço e algo tão fundamental como o ensino da ética, as discussões éticas que deveriam estar desde o início da educação infantil, né, passando pelo fundamental e nos acompanhando pela vida inteira, né, para deixar de ser valorizada. E, então, nós estamos numa sociedade com muitos dilemas, né, com muitas situações complexas que, ao meu ver, está na sua base o direcionamento ético que queremos para a nossa sociedade e para as nossas vidas, né. Frida, você quer comentar, né, só fiz uma provocação aí que você completa. O áudio, o áudio, Frida. Então, estão me ouvindo? Então, eu acho que o estudo da ética poderia começar nos primeiros, nos primeiros momentos da educação formal, na escola fundamental, por exemplo, quando se poderia discutir com os meninos desde pequenos a sua, como é que está a sua atuação perante os seus colegas, como é que ele se autoavalia de acordo com as atitudes que ele toma perante seus colegas, o ambiente, o ambiente da escola, a residência, o tratamento com os pais, na medida em que o menino começasse a perceber que ele tem uma interação e que essa interação com todos os outros indivíduos, né, na sociedade e que o comportamento dele influi na interação e no comportamento dos outros, ele começaria a refletir a respeito da sua atuação. E aí, talvez, isso já fosse o primeiro passo para os primeiros estudos da ética, não é? a sua relação com o seu próximo e com o seu ambiente, o seu contexto. Você concorda comigo? Sim, né, porque essa é uma questão principal, a gente termina colocando, nós precisamos de códigos de ética profissional, para regular as profissões. Primeiro que não é um código de ética, mas um código de conduta profissional, né, porque um código de ética, ele não deve ser direcionado a uma profissão, é o código de ética, né, da convivência humana, da convivência de respeito ao outro. Então, não existe um código de ética da medicina e um código de ética da computação, não existe um código de ética dos seres humanos, né, então nós temos código de conduta profissional, a conduta profissional do médico, a conduta profissional do estereiro, né, então assim, a gente como sociedade, né, perdemos essa noção do princípio, né, do que é ética, e aí, a fala do professor Marcelo, que ficou para mim, é tipo, ele disse que a ética é uma senhora muito refinada, né, ele repete assim para o gente, eu acho essa figura de linguagem perfeita, ela é muito refinada, né, ele comenta dos grupos do WhatsApp, né, que começa todo mundo assim, bom dia, né, bom dia, dia lindo para todo mundo, aí a ética está presente no grupo, na primeira treta a ética se retira, sabe, então assim, ela é muito refinada, não tolera, né, concessões, né, a ética é uma questão de princípio, e nesse sentido, ela tem que acompanhar a nossa evolução, o nosso crescimento, né, como seres humanos, como seres conscientes do que a gente quer, de como a gente atua, né, então, falar sobre ética, é por isso que a gente sempre traz o professor Marcelo, porque a gente considera que, é, falar sobre ética, você tem que falar dos princípios filosóficos da ética, a ética como uma ciência, né, que discute essas questões de princípios universais, né, e que tem na sua base a relação com o outro, né, diga, Frida, se você queria... Não, o menino está perguntando aqui se a ética pode ser, pode ser o que, menino? Se a ética pode ser relativizada, né, eu acho que o que pode ser relativizado ou o que pode ser modificado ou pode ser, dependendo do contexto da época, do tempo, é a moral, né, a ética, eu acho que, e aí eu fiquei pensando na, quando foi que surgiu a ética? quando foi que surgiu a ética? A ética surgiu lá com os gregos, né, e com certeza surgiu exatamente porque alguém estava incomodado com as relações inter-humanas que não estavam muito boas, né? Eu diria que a ética como ciência, né, como a gente conhece, surgiu na Grécia, mas a gente tem uma relação. Então, o que pode ser relativizado é a moral. E a ética é uma coisa, pra mim, imutável, que diz respeito ao seu comportamento, o comportamento do ser humano perante o outro ser humano. concorda? Você concorda? Sim, é, 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 é exatamente nessa linha que a gente tem trabalhado, né, com a discussão de ética e moral, né, então, é, isso é sempre uma pergunta, né, ética relativizada, não, a ética, a ética é universal, né, como, como ciência, ela é universal, o que, mas surgiu, como é, tem outra pergunta, mas surgiu a ética ou o conceito de ética? Na verdade, é a ética como ciência, né, onde se estuda, né, se debate teorias, entendeu? Então, assim, e, e, e o que é que acontece, né, a gente tem, e quando a gente começa a estudar a ética, e aí a gente, eu me refiro ao livro, né, do, do Peter Singer, na ética prática, que é uma das recomendações que a gente faz para os alunos, é que ele consegue trazer exemplos concretos de que estamos convivendo diariamente e mostra que não existe uma única resposta para determinadas situações que, não existe uma resposta simples e exata para determinadas situações que requerem um olhar e uma reflexão ética sobre aquele aspecto. Então, você tem que, é, matar é errado, tá, matar é errado, matar um ser humano, matar um animal, é errado, mas existem complexidades onde o princípio do, do outro, né, tem que ser considerado, e, e tantas outras questões, então, não, nunca é uma, uma questão simples, tá, de ser, é, respondida, mas existe no momento em que você sempre aprende a fazer uma reflexão sobre os seus atos, que efeitos dos seus atos estão trazendo, se aquele seu ato, ele está, é, influenciando o outro para o bem do outro ou não, então, se você sempre pondera nas suas ações esse princípio, então, você está fazendo reflexões éticas na sua vida, na sua profissão, na sua forma de agir, você como filho, você como irmão, você como profissional, entendeu, você como aluno, né, então, assim, é nesse dia a dia que a gente vai construindo essa ética, né, que a gente tanto fala, né, é, tem mais aí alguma, alguma pergunta aí? Tem alguém que eu... se fosse definir a ética em uma só palavra, como você a definiria? A ética é pensar no outro. Eu, se eu fosse... Bom, uma única palavra, uma frase pode ser, né, a ética, eu, 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 para mim, quando eu penso na ética, eu penso assim, é, é, é pensar no outro, né, então, assim, para eu poder tomar uma, uma decisão ética, esse é o, o princípio básico, né, que, que a gente tem, tá, e se a gente coloca isso como base, então, pense, em, em várias situações que existem, né, é, decisões simples, né, de comportamento de estudantes numa sala de aula para o seu aprendizado, né, é, há situações, complexas de dirigentes políticos que têm em seu poder, né, uma capacidade de, ah, influir, né, em uma grande quantidade de pessoas, se você pensa no bem do outro, na tomada de sua decisão, os efeitos serão muito diferentes do que a gente tem visto. então, assim, eu considero como, o que eu tenho aprendido ao longo desse tempo, né, trabalhando com essa disciplina, chamando convidados, né, filósofos, pessoas que discutem a ética, né, na sua ciência, o aprendizado, para mim, que fica esse. é o princípio que norteia, né, o direcionamento ético, você está pensando no outro, o que que na sua ação, na sua decisão, vai impactar no outro, né, então esse é o, o grande aspecto, Pois é, exatamente, eu penso assim também. E por isso, isso tem que ser, eu acho, alertado, iniciado, desde a mais, a mais, a mais, a mais, a mais, a mais, a mais idade. As crianças, desde pequenas, já devem saber, já devem ter a maior consciência, das suas atitudes, dos conceitos, né, e da sua relação com os, os demais. Vinícius, que você está colocando ali, mas, professoras, essa questão da ética, eu sei que ela é universal, mas eu já vi diferentes visões sobre isso. Dentro da visão libertária, um princípio fundamental ético é que a propriedade privada não pode ser violada, mas isso não me parece ser uma visão que todos concordam. O que vocês podem dizer sobre isso? Aí, eu vou naquela base que eu te falei, vamos pensar no outro? O que que essa propriedade privada, essa questão dela, não ser violada, o que que tornou, qual foi a base, de, a origem dessa tomada de posse de uma propriedade privada? Como que uma propriedade se tornou privada? Foi nessa, nessa decisão, foi, você pensou no outro? A gente sabe a origem, se você pensar em terras, em propriedades, por que que tem as grandes propriedades de grandes participantes, grandes famílias? Antes, a terra, bom, aí entra num ponto, gente, que é, assim, fundamental, a gente precisa conhecer mais a cultura indígena, tá? Os povos originários, eles têm um princípio ético de vida que é um exemplo para nós. E o que é que nós temos feito? Nós temos ignorado que eles são primitivos. Eles são primitivos em que? Em alguns aspectos da ciência que foi, que nós, ocidentais, conseguimos desenvolver. Mas, em relação a princípios de convivência com a natureza, com o planeta em que vivemos, com o outro, eles não são nada primitivos, os primitivos somos nós. Então, assim, aí se a gente pega um recorte hoje, né? Então, assim, já tem, se aquela propriedade é privada, então não pode relar porque é um direito do outro se está agredindo, mas a gente não pode ver nesse recorte simplista. A gente tem que ver a origem do que a gente construiu. e não pode ser justo essa distribuição tão distorcida, né? Eu não consigo imaginar dessa forma. que mais? Como podemos enxergar a ética na polêmica da adoção de um programa de trainee só para negros da Magazine Luiza? Como a ética e a política vêm em ações afirmativas? Bom, primeiro, Iago, a gente tem que entender o que é ações afirmativas, o princípio de uma ação afirmativa, tá? O princípio de uma ação afirmativa ela vem para corrigir distorções, então, e trazer uma proporção de equidade entre as pessoas, entre as situações. Então, um exemplo clássico de ação afirmativa é aquela, muitos já devem ter visto, né, daquela figurinha que tem, assim, uma criança, um adulto, pessoas de vários tamanhos, numa, querendo ver um jogo, né, do futebol, assim, Aí você vai dar um banco igual para todo mundo, para todo mundo ver o jogo, porque qual é o objetivo? É que todo mundo veja o jogo com uma visão livre, sem obstáculos. Aí você diz, bom, mas eu sou justa, então, todo mundo vai receber um banco na mesma altura, porque tem que ser igual para todo mundo. Eu não posso dar um banco mais alto para outro porque é injusto. Estão me ouvindo? Sim, oi Marcelo. Oi. Que bom. É, aí deixa só... Caiu aqui rapidamente. É, aqui pode... Aproveito para fazer... Ótimo. Pode dizer isso. Eu estou respondendo a pergunta aqui do Iago, né, que ele colocou assim, como podemos enxergar a ética na polêmica da doação de um programa de trainee só para negros da Magazine Luiza? Como a ética e a política veem ações afirmativas? Aí eu estou colocando para ele que primeiro tem que se entender qual é o objetivo de uma só afirmativa. E aí eu estava tendo aquele exemplo clássico que já rodou por aí, daquela figurinha, né, de pessoas de vários tamanhos, e aí você vai dar um banco para poder todo mundo ver se é obstáculo. Aí eu vou ser justa e vou dizer, vou dar um banco igual para todo mundo, porque não é igualdade, não tem que ser tudo igual. E aí o que a gente atinge com isso? Quem é baixinho continuou baixinho. Quem era alto ficou melhor ainda para ele, né, não ganhou uma altura. Então você tem que dar o banco na medida certa para que a gente possa chegar a uma situação de acuidade entre as pessoas. Então ações afirmativas são situações que a gente vê desigualdades gritantes e que a gente precisa de colocar banquinhos ajustados para dar uma força a mais para quem está mais embaixo, dar mais apoio, para que ela depois possa ir fazendo. E o princípio básico é que a ação afirmativa, ela tem que ser temporária. Então ela tem que ser uma ação corretiva para corrigir uma ação, para que depois você não precise mais fazer isso. Porque já chegamos num patamar. mas, assim, enquanto você estava... Exato? Falei certo, Marcelo? Com toda a precisão, deixa eu torcer aqui as coisas, né, porque aproveitar e fazer uma propaganda para vivo, que me desse a condição, né, isso aqui é uma propaganda já, viu? Tem propaganda. Entendeu? Então, é... Olha, eu vou tirar a minha câmera, eu vou tirar a câmera, tem uma para melhorar, viu? Ah, tá certo. Tá. Então, é, realmente isso, a gente tem que entender, fazendo rápido, sobre essa questão da ação afirmativa e da, principalmente, o conceito de reparação esse é um conceito fundamental para a gente entender todo esse processo. O que é a reparação? O nome já está dizendo, procure saber o que é o nome, que o nome está dizendo, foi feito para dizer o que é a coisa. Reparar. nós vivemos, nós vivemos, na sociedade, da nossa história, nós vivemos sob um regime escravado. Pouquíssimo tempo, menos da metade do tempo, que a gente vive a abolição. a abolição não, não, a abolição fez o quê? Fechou a senzala, expulsou o negro da fazenda e disse, vão se virar. As nossas ganhadeiras, as baianas do acarajé, tudo surgiram dessa cultura, das mulheres pegarem, começarem a vender as coisas, começarem a se virar para ganhar o sustento. Então, a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, foi lá enquanto império, sequestrou, traficou, escravizou, trouxe para cá e depois largou aí. Lembra? Tipo, uma passagem de volta deu. Então, o Estado é responsável por isso, ele tem que reparar isso. E essas ações de reparação são necessárias para que, daqui a algum tempo, a gente não precisa mais falar em reparação. Mas, nesse momento, é isso. Que a desigualdade é gritante, os números estão aí. É tipo aquela coisa, você não precisa concordar comigo politicamente, mas não briguem com os números. Façam esse favor. Não briguem com os números. Porque aí, a gente já sai da realidade. Entendeu? Vamos tentar se manter na realidade. para fazer essa leitura. Certo? Retornando aqui ao nosso raciocínio, não é? Então, a gente vem falando dessa tecnologia e a ética, ela sempre é referenciada, referenciada, ela sempre tem a referência principal, não por determinação filosófica, mas, muitas vezes, por utilização do conhecimento enquanto controle. Então, essa ética está sempre próxima da relação do conhecimento e do poder. Então, esse etos é sempre traduzido de uma certa maneira a favorecer a classe dominante, sei lá qual foi ou qual é para a cor. Hoje em dia, também é a mesma coisa. Por mais que a gente diga que eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero e tal, a gente faz realmente isso? A gente tem realmente essa liberdade? A gente tem essa possibilidade de realmente escolher? Ou ainda, a gente sabe o mundo em que nós estamos vivendo, as características, principais. Por exemplo, uma coisa bem simples, já citei isso até em algumas outras oportunidades, vírus morrendo, guerras, etc. A gente pensa que essa violência acaba com o mundo, a pobreza, a fome, dizimando, etc. Aí eu trago alguns números aqui de um livro maravilhoso, do Yuval Harari, que é um grande pensador, professor de História da Universidade de Jerusalém, ele traz a seguinte reflexão, a reflexão não, traz os seguintes números do ano de 2012. Ele fala, no ano de 2012, 56 milhões de pessoas morreram no mundo. dessas 56 milhões de pessoas, 120 mil morreram por causa das guerras. Mas 500 mil morreram por causa da violência, assassinato, feminicídio, tráfico de drogas, ou seja, 600 mil pessoas morreram por causa da pólvora. 850 mil pessoas se mataram nesse mesmo ano. Um ano inteiro morreu de diabetes. Ou seja, o açúcar mata o dobro, mais do que o dobro de a pólvora. Isso é dito, isso é estudado, isso é conversado, isso é discutido, não. Liga a TV, tá lá, beba Coca-Cola, coma Nestlé, se empanturre de açúcar. Você vê, em cantinas de escola, vender refrigerante, coisa e tal. A droga que mais mata no mundo é o açúcar. E a gente não utiliza porque a gente sabe as opções que temos, os recursos que temos para barrar isso. A gente não utiliza essa racionalidade. Por que a gente não utiliza? Aí eu já vou começar a chegar em, com vocês aqui, tentar chegar em algumas conclusões a respeito do que a gente vem falando. sobre ético, tecnologia e controle. O controle está para além de saber ou pedir a liberação, o aplicativo de liberação da câmera, o acesso à agenda, o acesso ao microfone, para poder instalar um relógio no seu celular. O controle está para além do Snowden, ou do controle tecnológico, de redes sociais, etc. O controle é uma padronização que está muito acima desses aspectos. Ela entra, ela está incorporada, enraizada no nosso etos de uma maneira tão profunda que a gente nem consegue percebê-la. Ela está enraizada na nossa cultura, no que a gente ouve, no que a gente assiste, no que a gente come, e agora potencializada absurdamente pelas novas revoluções tecnológicas que nós estamos estudando, estamos, percebem, o que eu percebo, três revoluções tecnológicas em andamento. A revolução tecnológica da inteligência artificial, o exponencial, o exponencial que está se desenvolvendo ou que está se ampliando as variáveis de processamento, armazenamento e transmissão, chegando a níveis absurdos que a gente tem entendimento, fora aquilo do experimental, aquele nível que a gente não tem acesso, que a gente não sabe nem onde está. a gente acha que está crescendo muito, mas a gente não tem a verdadeira noção, porque esse conhecimento não é dado, não está aí disponível, por mais que a gente ache que esteja, por mais que a gente entre na fila para comprar o iPhone porque é o mais novo, entendeu? Aquele iPhone que ele está vendendo para você, se é o 10, ele já tem a tecnologia do 20, mas vai saltar aos poucos, cada ano um pouquinho para você ficar refém dessas atualizações, vamos dizer assim. Então, nós estamos passando por essa revolução, que é a revolução da inteligência artificial, nós estamos passando pela revolução da biomedicina e a revolução quântica. Agora eu vou trazer uma reflexão bem direcionada aí para vocês. Nós passamos na Idade Moderna um período uma das... Primeiro, eu considero três grandes revoluções de conhecimento na história da humanidade, a passagem do conhecimento mitológico para a ideia ou para o conhecimento filosófico na Antiguidade grega e em outros lugares do mundo, não só na Antiguidade grega. Quando a gente deixou de trabalhar com símbolos e passou a trabalhar com ideias, a possibilidade de compartilhar conhecimento universal, o método científico, tudo isso começa a surgir a partir dessa transição do conhecimento simbólico para o conhecimento racional, da ideia, do símbolo para a ideia. Para mim, essa é a primeira grande revolução. A segunda, na modernidade, quando a gente sai de novo do conhecimento simbólico, do conhecimento místico-religioso, da igreja, da Idade Média, e entra no conhecimento racional. A razão passa a ser referencial principal. A razão desenvolve a ciência, na modernidade se cria o método científico, a partir desse método científico que nós temos as chamadas ciências modernas, química, física e etc e tal. e agora nós estamos passando, tivemos a revolução industrial, que também teve um peso, uma importância muito grande, e agora a revolução tecnológica. Na modernidade, nós matematizamos a natureza. O que significa isso? Nós conseguimos aprimorar tanto a nossa racionalidade que nós, a partir da modernidade, começamos a ser capazes de emitir juízos, afirmações sobre as coisas, de uma maneira perfeita, universal, matemática, sintética, de uma maneira de não deixar dúvidas, a poder compartilhar esse conhecimento, comprovar, reprovar, ou não, a depender do método, a depender da metodologia, a depender da experiência. Quando a gente começa a matematizar, e o que é isso na prática? Quando o Newton fala que o que é diz o quê? O espaço é o espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a metade do produto, entre o tempo e a aceleração elevada ao quadrado. O que é isso? Isso é uma afirmação filosófica, lembra do que eu falei anteriormente, o que é isso aqui, um lápis? Mas o que é ser lápis? Newton está dizendo o que é ser espaço, e ele diz uma sofisticação tão grande que ele diz através de uma linguagem matemática, uma linguagem inequívoca, capaz de ser comprovada em todos os lugares. Até hoje, se você fizer essa experiência, largar um objeto, medir, cronometrar, o gráfico, você vai ver as fórmulas de Newton, da mecânica de Newton, funciona de maneira perfeita, somada, a constante da gravidade, da aceleração, da gravidade, e aí você calcula isso em qualquer lugar. A matematização foi essencial para o desenvolvimento das ciências modernas, engenharia, da arquitetura, da química, da astronomia, e por aí vai. Agora, nós estamos fazendo tecnologia, nós estamos em um período de digitalização da nossa inglesa, digitalização da realidade. Não só transformar uma linguagem matemática, mas transformar uma linguagem matemática digital, capaz de ser manipulada nos seus dígitos, nos seus pixels. Trabalhei com música há algum tempo atrás e tive acesso e trabalhei um pouco com o... Trabalhei não, mas conheci o Protuz, que é muito utilizado em estúdios e tal. Posso estar defasado, deve ter outros softwares bem? Estou me ouvindo? Estou me ouvindo? Sim, Marcelo, estamos te ouvindo. Estamos, sim. Está um pouco parando. Estou me vendo também? Pode continuar. Tá. Então, nós estamos, quando estou falando, nós estamos agora nessa fase da digitalização. como é que funciona isso? Como eu estava falando na música, você pode, por exemplo, gravar um violino, você faz uma gravação digital disso, depois você pode mudar a tonalidade que o cara tocou. Você pode subir um tom, descer um tom, você pode botar mil violinos, você pode fazer uma orquestra de violinos, fazendo o quê? Manipulando o som digitalmente. Nós temos, por exemplo, o Photoshop, você pega uma foto, você pode fazer o que você quiser, mudar o braço, mudar a pessoa, mudar a cômodo, se for de dia, você pode botar essa foto de noite. Por quê? A gente digitaliza, transforma isso em luz, transforma isso em código de máquina e manipula. Pensem nisso. Nós estamos falando isso em relação à inteligência artificial, revolução da inteligência artificial. Traga isso para a evolução da biomedicina. A manipulação genética. A possibilidade de digitalizar essa realidade e manipulá-la também. O pessoal já está produzindo orelhas nas costas do rato, depois você tira, corta até a orelha, vem embora com a pessoa. Entendeu? Já foi. O cara está com a orelha nova. Isso daí, em termos de ética, é uma coisa sem precedentes. E agora traga para a terceira revolução. Agora traga a terceira revolução, que é a revolução quântica, a revolução da matéria, da manipulação da matéria nos seus níveis, nos seus menores níveis. Vejam as possibilidades que isso pode trazer dessa possível digitalização desse mundo quântico. em algumas experiências, as pessoas, os cientistas já estão conseguindo teleportar átomos de um lugar, manda-lhe para o outro. Considerem tudo isso junto com esse exponencial de crescimento das tecnologias. O que já não pode estar sendo feito que a gente não sabe? E o que poderemos estar fazendo em muito pouco tempo? Alguns pensadores acreditam até que o ser humano pode vir a vencer a morte de partes do corpo, trocar essas partes, está vendo? Então, senhoras e senhores, prestem bem atenção nesses próximos, como a gente fala, a seguir as cenas dos próximos capítulos, no que a gente tem ainda para pensar, para evoluir dentro desse processo. Quais serão os próximos caminhos ou os próximos passos da tecnologia? o que é que vocês aí da tecnologia imaginam? Qual é a tendência? A gente vive com o celular 24 horas por dia na mão, praticamente. Você vai no banheiro, está com o celular, sai do banheiro, senta na mesa para tomar café, está com o celular ali. Você lavou até a mão, mas o celular está ali. Você está no carro, tem gente batendo no carro, tem gente está no celular, tem gente que não presta atenção a várias tarefas, tem um vídeozinho ótimo, uma animação perfeita que mostra bem isso, as pessoas, as suas tarefas cotidianas e o celular na mão o tempo todo. Na minha modesta opinião baseada na história da história dos acontecimentos passados a história humana em perspectiva para o entendimento melhor. Então, nessa mesmo que uma das possibilidades improváveis para esses próximos passos, uma delas é a interiorização dessa tecnologia. Nossa praticidade da prática muito rápida e muito dinâmica, a gente vai botar esse celular para dentro do nosso corpo em muito pouco tempo. Através de implantes, de chips, coisas desse tipo. Eu acho que é uma próxima mais possibilidades bem reais dessa interiorização da tecnologia. Diversas maneiras, nas roupas, nos objetos pessoais, a gente já está percebendo isso. Então, eu creio que o corpo é ou seria essa fronteira, a próxima fronteira a ser transformada posta por essa questão. Estão me ouvindo? Tudo bem aí? De vez em quando eles dão uns... Está... Está... Então, continuando, eu penso nessa... Se a gente realmente controlado com... Sem informações na sua vida toda, tem muito mais informação no seu celular do que no seu celular. Tem gente que... Professor Marcelo, é melhor tirar a câmera, porque está picotando muito o som. Então, se você tira a câmera, para ver se o seu som vem melhor. E depois, sem reclamar lá com a Vivo, viu? Parece que o professor Marcelo caiu novamente. Professora Frida, me ouvir? Pronto. Agora, Marcelo? Ele caiu de novo. Oi. Tenta ficar sem a câmera ligada, porque eu acho que o som ficou um pouco melhor sem a câmera. Pronto. Pode falar. É rádio agora. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Então, para essa rádio, dessa nossa maravilhosa tecnologia, como eu falei, a tecnologia utilitar o suficiente para a gente no sistema. duvido que a classe dominante tenha esse tipo de problema de conexão com a tecnologia que eles usam, por exemplo. Mas, enfim. Finalizando, eu quero mais a vocês responder as perguntas, do que ficar aqui falando muito. Então, tornando essa questão do controle, então, seja com aparelhos que a gente usa constantemente com a parte da interagência qual o problema. Nós não temos o acesso e nem a capacidade de acessar essa tecnologia por completo. falhou de novo, Marcelo. Está ouvindo, acho que agora ele caiu de vez, não é? Bom, é o que temos, a nossa realidade tecnológica. bom, eu acho que a gente, ele já estava caminhando para as considerações finais para poder responder perguntas mais direcionadas. Então, a gente vai escolher aqui algumas perguntas, né, para que a gente possa dar qual é, estava interessantíssimo, o assunto, a ideia de romper os limites do corpo humano é fascinante, é fascinante e muito desafio, muito desafio mesmo, né? E nós temos que pensar e discutir, principalmente, uma coisa importante, né, nós que somos da área de tecnologia, a gente tem que pensar do que estamos ajudando a construir, né, dentro dessa visão ética. Certo? O professor Marcelo sumiu de novo? É. Bom, vamos tentar ver o que que a gente pode pegar aqui de pergunta. Ai, gente, é uma pena mesmo essa coisa da, essa falha na internet, porque o professor Marcelo, ele tem reflexões muito interessantes, né, dessa, essa visão, né, do, do que estar, ouvir, como ele colocou nos próximos capítulos, com toda uma bagagem filosófica de estudo que ele tem, né, de estudos filosóficos, e traz, assim, reflexões muito importantes para a gente. É uma pena que o raciocínio dele ficou cortado, né, e, 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 ao mesmo tempo, um outro ponto importante para a gente colocar, né, a questão da, da igualdade, né, então, garanto que ele paga e não deve ser barato por conexões na internet, né, e o que que está sendo entregue, né, para ele, o que que a gente, como é que a gente consegue, né, democratizar essa questão tecnológica com essa realidade, né, tão desproporcional. final. Enfim. Bom, eu acho que vocês podem estar colocando perguntas. Alguém? Eu estou tentando, acho que... Caso alguém queira fazer pergunta por voz, é só avisar aí, eu quero fazer pergunta por voz, lá na caixinha de se a pessoa quiser também ligar a câmera, pode. Claro, quando vier para a sala, né? Alguém? Tem alguém, João, que está querendo fazer uma pergunta direcionada? Átila Graças Correia, ele está perguntando como envia a pergunta, só que, tipo, o que ele está enviando já é a pergunta, no mesmo lugar que ele envia já é a pergunta. Não consegui entrar de volta. Ah, o professor Marcelo Chaves disse que não está conseguindo entrar de volta. É isso. É isso. É isso. Será que ele não conseguiu entrar de volta? Enfim. Tá, mas é isso. Quem estava na dúvida onde mandar a pergunta é justamente onde você escreveu por onde mandar a pergunta. Vocês mandam por ali que a gente reproduz aqui no áudio. Ou solicita para entrar na sala, que aí a gente migra para a sala e você pode ligar o microfone ou a câmera e fazer a pergunta. Oi, Marcelo. Tá de volta aqui, chegando de volta. Vamos ver se ele consegue conectar aqui. Oi, estão me ouvindo? Sim, Marcelo, estamos ouvindo. Mais uma vez, fazer a propaganda na Marana, Maravilhosa Conexão do Avivo. Tem já alguma pergunta aí? Pronto. Vou só então finalizar aqui, tá? Isso, finalize e... Bom, senhoras e senhores, como eu estava falando, essa interiorização só vai favorecer mais o controle, porque agora poderemos, ou em bem pouco tempo, estarmos sendo monitorados por dentro do nosso corpo. É o que eu falo sempre, o que o Zuckerberg pergunta para vocês quando vocês entram no Facebook? O que vocês estão, o que você está pensando? Por que ele pergunta o que a gente está pensando? Porque ele já sabe o resto, a gente pergunta pelo aquilo que a gente não sabe, o resto ele já sabe, sabe mais até do que você. Conhecimento é poder. Se você conhece, você controla. Entenderam? Então, ele pergunta, o que você está pensando? A última fronteira é o pensamento. A última fronteira da classe trabalhadora ou o único refúgio da classe trabalhadora era o quê? O lar. Você estava na Revolução Industrial, você trabalhava até 16 horas por dia, e tal, mas você ia para casa. Lá ninguém te incomodava. Agora tem celular, tem esse engodo, ou essa nova armadilha do home office. O que é o home office? É o sequestro do lar do trabalhador. Você está dentro de sua casa, mas você não tem mais, você não está mais no conforto do seu lar. Você está no seu escritório também, sendo assediado, recebendo mensagens, respondendo mensagens, trabalhando, então, é o sequestro do lar. E tem muita gente comemorando. Tá, tudo bem, você está trabalhando em casa, o que é que está pagando sua água, sua luz, sua conexão de internet? É você. Então, como essas grandes dádivas sempre trazem essas maldições, e vocês têm que politizar esse campo, vocês, da informática, da tecnologia, de informação, tem que politizar esse campo, tem que cobrar mais ética, tem que quebrar esses códigos-fonte, a gente tem que saber o que esses aplicativos fazem, tem que buscar legislações, tá, você vai me dar um aplicativo gratuito, tudo bem, mas o código-fonte tem que ser aberto, eu saber o que ele está fazendo, eu vou comprar um aplicativo, eu tenho que saber o que ele está fazendo, por que ele quer ter acesso a minha câmera, minha agenda, microfone, etc, etc, nesse processo, a gente é analfabeto, porque não consegue entender, e não tem nem, pode nem acessar, porque não consegue nem ler, por isso que a gente está tão distante de romper com esse paradigma de controle, com esse novo modelo, e a gente sequer está sabendo o que está acontecendo, sequer tem capacidade de ler o que está acontecendo, e para finalizar, o grande ardil criado pela classe dominante, tem o filme Advogado do Diabo, que eu acho maravilhoso, com Alpatino e Kevin Reavis, e no qual, no filme, Alpatino faz o papel do próprio diabo, e ele fala, o pecado que ele mais gosta do ser humano é a vaidade, através da nossa vaidade, o mecanismo de controle conseguiu ter acesso a tudo, de graça, o que nós alimentamos, foto disso, foto daquilo, foto do cachorro, foto do que você come, check-in, check-out, Waze, Instagram, WhatsApp, todos esses benefícios, tudo isso de graça, essa tecnologia toda acessível, maravilhosa, o preço é altíssimo que a gente está pagando, e nem sabe, e através dessa vaidade, dessa necessidade do ser humano de querer aparecer, a gente vai e vomita, infarta, as redes sociais, infarta, o Big Data de informação, de graça, gente que está dando de graça, quando um aplicativo solicita para fazer atualização, não é você que está recebendo o benefício de um aplicativo melhor, ele que está se atualizando sobre você, muitas vezes, muitas vezes nem precisa que a atualização dele é em tempo real, é real time, o tempo todo. Então, eu queria trazer essas reflexões aqui, né, nesse sentido, da gente pensar um pouco mais nessa sociedade tecnológica, da gente ter essa noção histórica, ter essa perspectiva histórica de que os mecanismos de controle e a sua relação com a ética humana continuam os mesmos. Mais uma vez, agradeço demais a oportunidade de vir aqui conversar com vocês, para a Débora e para a Freda, sempre estaria à disposição, agradecer também os monitores aí do Onda Digital, que é rapaziada, super atenciosa, super competente. E é isso, estou aqui aberto às perguntas. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Foi uma pena, né, que a Vivna colaborou com a gente com essa conexão, porque interrompeu um pouco, né, o seu raciocínio, tem gente aqui reclamando no chat, mas paciência, né, isso foge do nosso controle. A nossa parte nós estamos fazendo aqui, né, Marcelo? A gente precisa da infraestrutura que está por trás, garanto que pagar, a gente paga e não é barato, tá? Então, só para você ter ideia, eu troquei, tirei a Vivo aqui de onde eu estou, que é no sítio, porque estava exatamente desse jeito. E aí, enfim, a gente troca por outro, fica um pouquinho melhor, mas ainda abaixo do que a gente precisa, né? tem algumas perguntas, eu não sei se era eu mesmo aqui que ia fazer, mas tem uma aqui de Nicola, cadê? Ela botou duas vezes, Nicola, foi Nicola, colocou duas vezes, então vamos começar com o Nicola. Se tratando desse assunto, olhando por uma ótica ética, social e computadorizada, como vocês visualizam o futuro da humanidade? Bom, Nicola, eu trabalhei no meu mestrado um autor chamado Levinas, que trabalha a filosofia da autoridade, né? Ele tira o eu da referência principal para a ética e coloca o outro, a diferença, e fala justamente da infinitude dessa diferença e das inúmeras possibilidades em relação a essa diferença. Para o controle, a diferença é o pior dos males, porque controlar o diverso, tanto é que a gente tem a música do Zé Ramalho, que é maravilhosa, e Vida de Gado, povo marcado, povo feliz. Controlar o gado, a boiada, a manada, a burra, sem senso crítico, é muito mais fácil. Controlar o diverso, o inteligente, aquele que se apropria do conhecimento, é quase impossível. Por isso que, nesse sentido, eu escrevi na minha dissertação sobre a impossibilidade da apreensão humana em uma síntese racional. Quer dizer isso, a gente consegue, o movimento dos cortes, como eu falei aqui, a gente consegue reduzir, sintetizar em uma linguagem universal, em uma linguagem direta, em uma linguagem através de fórmula matemática. com o ser humano, devido a essa diversidade, e a própria do estado do ser humano, não de um ser humano, mas de um sendo humano, a gente tem constante movimento. Então, controlar esse movimento, prever esse movimento, manipular esse movimento, não é tão fácil. Então, os mecanismos de controle, buscam, justamente, domar essa diversidade humana. No meu mestrado, eu disse que isso seria impossível. Agora, no meu doutorado, durante a minha pesquisa, eu já estou, a tese vai ser justamente que eu vou tentar comprovar, ou negar, é se essa possibilidade de controle não está muito mais próxima, porque com a capacidade de armazenar dados, de transmitir, de processar, os algoritmos estão aí mostrando. O primeiro algoritmo da Google, gerado pelo Google, não reconhecia o negro como ser humano. Estão entendendo o perigo dessa inteligência artificial, se ela não estiver muito embasada em uma ética, e pela história, a gente percebe que ela não está, não vai estar embasada em uma ética, a não ser que a gente busque essa emancipação, que não vai ser dada de graça para a gente. Então, eu percebo uma perspectiva de futuro, de praticamente um apocalipse zumbi, de pessoas completamente dominadas, completamente viciadas, completamente alienadas e presas a tecnologias, não é? Sem utilizar isso para a emancipação humana. A gente fica o dia todo no celular, mas o que é que a gente busca conhecer? Então, nesse sentido, eu vejo uma perspectiva bem difícil, mas, ao mesmo tempo, a humanidade, os futuros estão abertos, as possibilidades estão abertas. Tomara que eu esteja errado. Espero que eu tenha respondido. Só não responder uma pergunta aqui de um participante, Leandro Alves quer fazer uma pergunta por voz. Vou pedir que você solicite a entrada na sala, que a gente autoriza e você faz a pergunta. Bom, tem outra pergunta aqui do Iago Oliveira, enquanto o outro entra na sala para fazer por voz. O empirismo foi utilizado por décadas nas civilizações antigas para tomadas de decisões através dos saberes ancestrais e observações da natureza. Na conjuntura atual, como o empirismo é visto hoje em dia, ainda pode ser considerado válido? Marcelo? Se ainda pode considerar... Oh, preste atenção. Como eu já falei, falei antes. Os quatro tipos de conhecimento. Conhecimento empírico, que obviamente não consiste na mesma coisa do empirismo da modernidade, mas conhecimento empírico, mítico, religioso, filosófico e científico. A gente tem que buscar a síntese. Kant, na modernidade, o grande problema da modernidade era razão ou experiência. Racionalismo versus empirismo. Kant acabou com esse problema. Se você procurar lá na obra de Kant, você vai ver quando ele trabalha razão e experiência, de uma maneira a juntar os dois, fundir esse conhecimento em um conhecimento maior, mais apurado, mais completo. A gente não pode abandonar o simbólico e tentar viver numa sociedade extremamente racional. a gente não pode abandonar o racionalismo e cair no fundamentalismo religioso. Entendeu? A gente tem que buscar o meio termo, equilíbrio entre esses conhecimentos. O amálgama. Para além até da síntese, que a síntese muitas vezes até limita, mas o amálgama não. Buscar sentido, buscar significado. para a filosofia e principalmente para a filosofia e principalmente na minha modéstia opinião, eu acho que o empirismo tem que estar aí presente sempre, assim como o racionalismo, assim como o simbólico, assim como o filosófico. Só assim a gente vai ter, começar a ter a noção do verdadeiro conhecimento. Você me ouve? Sim, pode falar, Leandro. Eu queria fazer uma pergunta para o professor, mas as professoras também fiquem abertas para responder. Eu tenho uma opinião meio que formada com essa, com toda essa discussão. Eu acho que existe sim a tecnologia, ela, eu acho que ela agrava os problemas, não causa, entende? Acredito que todos os problemas que a gente vive hoje com a tecnologia elas são agravadas e isso é uma coisa muito séria, né? Porque pode causar vários desastres sociológicos como vocês vêm dizendo aí desde o início dessa palestra. Só que, tipo, se a gente for analisar os eventos sociais que acontecem, que estão marcando aqui, praticamente todos existiram antes da tecnologia. Tipo, bullying, webbullying, hoje existe e só mudou o nome, né? Webbullying para o bullying pessoal, presencial, controle de massas, a televisão faz isso desde que ela começou a existir, os jornais fazem isso, análise de dados também, desde sempre, o Walmart fazia análise de dados basicamente antes de ter acesso à internet para todo mundo, fazia análise de dados pelas compras dos seus clientes e vícios, né? Se a gente for ver, tem uma foto que eu acredito que algumas pessoas já viram aqui, que são vários homens, uns seguidos, assim, parecendo uma fila e todos com o rosto nos jornais. Então, pareciam muito hoje as pessoas que andam no telefone, né? até tem um filme que a gente assistiu que tem um senhor que ele fala, né? Que é a mesma coisa antigamente, só mudou o meio. Então, eu quero perguntar o seguinte, se a gente criando um meio que é essa demonização da tecnologia, a gente pode combater o problema errado? Leandro, né? Perfeito, Leandro, agora preste atenção numa coisa, o que é que eu estou aqui falando também desde o início? Os mecanismos de controle e o modo operante da relação conhecimento-poder é o mesmo, das cavernas até hoje. mudam um pouco as, como eu vou dizer só, mudam as tecnologias, mas o fundamental, o filosófico, o fundamento está ali, continua o mesmo, não é? Exatamente, viviam com a cara enfiada no jornal, agora estão com a cara enfiada no smartphone, não é? E por aí vai. Agora, preste atenção numa coisa, da mesma maneira que nossa possibilidade de acessar a comunicação e o conhecimento nunca foi tão grande, não é? Da mesma maneira, sobe também, né, o nível, como a gente vê aí, de um senso comum, de uma desinformação global. Os processos continuam se repetindo e aqui também não há nenhuma, vamos dizer assim, tecnofobia, nenhum combate a tecnologia, muito pelo contrário, ela tem que ser celebrada, ela tem que ser democratizada, o que eu estou falando aqui, ela tem que ser acessível a todo mundo, a gente tem que comemorar, a gente tem que avançar muito mais ainda, mas, a gente, o que a gente fala não é mal da tecnologia, mas mal da utilização da tecnologia pelo controle. da mesma maneira, outro dia eu estava debatendo lá na sala de aula, os alunos falaram, professora, fala um pouco aí sobre o problema das drogas, qual é o problema das drogas? Eu nunca vi nenhuma droga ter problema, quem tem problema são os seres humanos que não sabem utilizar essas drogas, estão entendendo? Você vê isso aí, o exemplo do álcool, quantas pessoas nós conhecemos que consomem álcool? E quantas dessas pessoas têm problemas com álcool? Poucas, em relação às que consomem. A droga não gera problema para ninguém, o ser humano que não sabe usar que gera problemas, saúde, problemas sociais e por aí vai. A mesma coisa é a tecnologia, a tecnologia não escolhe ser boazinha ou ser má. Os seres humanos que monopolizam, que dominam e que utilizam essa tecnologia fazem a coisa dessa maneira. Entendeu? Então não há nenhum combate à tecnologia. Há o combate ao mau uso. A utilização do conhecimento e consequentemente da tecnologia como uma prática, um conhecimento aplicado nessa prática no desenvolvimento de ferramentas e etc. e tal, de uma maneira a se controlar, a se dominar. Certo? A questão é nesse sentido aí. É isso, eu não tenho nada a acrescentar, não. O grande dilema é exatamente esse. Qual é o uso que a gente vai estar fazendo do que temos em mãos? E aí, Marcelo, vou colocar duas questões que eu estou vendo aqui que são curtas e aí você... Vou fazer as duas logo, certo? Uma foi aqui, o Rogério perguntou, Marcelo, boa noite. O que você achou da polêmica do aplicativo TikTok nos Estados Unidos de Trump? E a outra que é... Perguntou assim, foi Suyane. O senhor tem algum hábito cotidiano para romper esse controle em relação às redes sociais, por exemplo? Marcelo? Bom, sobre o TikTok, eu volto a dizer, é o mesmo princípio. é como se utiliza a coisa e não da coisa em si. Eu vou aqui abrir a câmera rapidamente só para responder a pergunta da... Como é o nome dela? A professora que fez aí sobre como... Repita aí só o nome da... Ela perguntou se eu tenho hábitos diários para romper com isso, com esse controle ou coisa desse tipo. Foi Suyane. 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 Bom, Suyane, eu vou mostrar aqui um dos hábitos que é um dispositivo de altíssima tecnologia que eu desenvolvi justamente para tentar minimizar o acesso a meu aparelho telefônico. Aqui o dispositivo. está vendo? É um bloqueador de câmera de altíssima tecnologia. Vou até patentear, inclusive. Está vendo? Eu uso um semelhante que é um band-aid do Star Wars que eu utilizo aqui na câmera do meu notebook também. Tirei para a gente conversar. conversar, né? Infelizmente, dado o meu nível de anafogotismo mesmo digital, minha incapacidade, né, de conhecer a programação do que eu estou usando em termos de aplicativo, né, eu tenho que me valer nas barreiras físicas. E, pelo menos, eu acho, né, que essas tecnologias ainda não conseguiram, né, romper com tais barreiras físicas, né, conseguir a câmera enxergar através do papel ou coisas desse tipo. Ou fazer que nem Snowden, botar o celular dentro do micro-ondas. Porque, realmente, isso que você perguntou é um dos cernos dessa questão. Nós estamos de mãos atadas. as possibilidades da gente romper com esses mecanismos de controle ou escapar deles estão nos levando a um radicalismo de quase você, tipo, vou morar numa caverna lá na Chapada Diamantina, só dessa maneira eu vou conseguir escapar desse controle e dessa invasão total da minha vida, dos meus dados, do meu ser mesmo, como um todo. Né? Então, a gente põe um papelzinho na frente da câmera e vai se virando. Eu estou até vendo aí com a professora que tem umas vagas residuais aí no curso para eu estudar aí com vocês para tentar aprender um pouco mais e tentar fugir, escapar. Porque só o conhecimento vai emancipar a gente, né? Nesse sentido de poder fazer alguma frente. E só vocês, no momento, têm esse conhecimento e essa possibilidade. Por isso, a importância de movimentos, por exemplo, como o Software Livre, eu falo sempre isso e vou bater nessa questão sempre. Porque eu acho que é um movimento de colaboração humana extremamente pertinente, essencial, né? E com caráter emancipatório, libertário mesmo. A gente se libertar desses monopólios. muito bem, professor Marcelo. É até bom ter colocado essa questão de sorte livre que na próxima palestra nós estaremos debatendo sobre essa questão, né? E eu aproveito, antes de... Temos mais aqui alguns comentários e perguntas, mas aproveito para lembrar que está na tela o público externo que desejar a declaração de que acompanhou essa palestra, acessar o endereço que está aí e para encher o formulário que a gente envia a declaração, certo? Então, tem aqui Elizabeth, só esclarecendo que para os alunos da disciplina nós sempre indicamos o livro Ética Prática do Peter Singer, né? Então, aí a Elizabeth acho que dá para ser aluna porque ela perguntou assim, se eu entendi bem, segundo Singer, para que eu haja eticamente, devo observar os efeitos dos meus atos. Eles precisam ser justificados e essa justificativa precisa atingir um grupo vasto e meus interesses não podem ser mais relevantes do que o interesse de nenhuma outra pessoa. Acha que o funcionamento das universidades públicas, especialmente a UFBA, especificamente a UFBA, age com a ética de Singer? Concorda com Singer no que tange a ética? Depois eu entendi, Marcelo, a questão dela. Eu acho que sim, né? Vamos voltar um pouco no tempo, né? Meu tempo de estudante da UFBA e de... Na época que eu estava no... Eu fui do DCE, fui aí do DCE, do glorioso diretor do glorioso DCE da UFBA. Vamos voltar um pouco a esse tempo. Teve um congresso de estudantes que, em uma das falas de abertura, foi do nosso ex-reitor, professor Naumar Almeida, filho. Um grande mestre, um grande amigo também. E o professor Naumar, enquanto reitor, fez o seguinte discurso. ele falou que a universidade é atrasada, arcaica, conservadora, corporativista, exclusivista, endógena. E falou mais alguns adjetivos e depois disse não falarei mais porque sou o reitor. Então, minha querida, você que fez essa pergunta, a filosofia, ela tem um compromisso com o conhecimento, com buscar esse conhecimento. A filosofia tem um compromisso com a reflexão sobre a realidade. A filosofia aponta caminhos a partir disso. A filosofia geralmente, o ser humano não segue esses caminhos. Como eu falei aqui, muito mais prático ainda. Não segue o caminho da ciência mais simples da biologia ou da nutrição. Veja a maneira que a gente se alimenta, como eu falei anteriormente da questão do açúcar. Então, nós não praticamos o conhecimento que a gente tem em prol dessa emancipação. A universidade faz a mesma coisa. Por isso que é importantíssimo quando eu entrei em 2003 na Ufiba, quando eu entrei aí, a universidade, parecia que eu estava em Estocolmo, parecia que eu estava na Suécia, na Suíça. Eu não via o povo de Salvador na Ufiba. Depois, com as ações de reparação, com as cotas, os programas de permanência, que não é só entrar, mas permanecer, eu já vi, eu já saí da universidade, ela já tinha uma cara completamente diferente. Mas isso é só o começo, isso é o início, já tem muita coisa a ser vista e revista para chegarmos a um ensino público de qualidade, com excelência e de alcance amplo. Então, a universidade também faz parte da sociedade, também faz parte desse processo histórico e também reflete. Porque a universidade não é o público acadêmico que é o paraíso na Terra. Muito pelo contrário, às vezes é aquela toda excrescência humana referendada com diplomas, que ainda piora mais a coisa. Então, nesse sentido, sim, já está correto, mas a nossa prática vai ter que alcançar esse pensamento. A nossa vida, a nossa maneira de fazer as coisas tem que alcançar esse pensamento. Como eu falei também anteriormente do liberté, igualité, fraternité, que os franceses torceram como ideais, ideias, coisas que vêm da cabeça. A filosofia do pensamento não é necessário para a emancipação humana, a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Vimos isso na prática? Não. Açocine o mesmo. Muito bem, Marcelo. Eu queria, inclusive, acrescentar isso ao próprio posicionamento que a UFMA teve em relação a essa pandemia, porque as pressões de retorno às aulas foram muito fortes e a gente e a gente viu por parte da administração central uma preocupação em que esse retorno pudesse ser feito de modo a beneficiar todos, e uma preocupação muito grande com uma quantidade enorme de estudantes que não teriam condições de estarem acompanhando as aulas por questões tecnológicas e questões que a gente viu aqui, com o professor Marcelo, interrompendo, então imagina isso para a quantidade de alunos que temos. Nosso tempo está pertinho de estourar, acho que estourou, quase faltam dois minutos, mas a gente pode estender um pouquinho mais, mas quem não puder ficar, tudo bem, mas a gente pode ficar mais um pouquinho, né, Marcelo, mais uns dez minutos, pode ser? Sem problema, sem problema. E aí eu queria, não sei se Frida quer comentar alguma coisa, porque Frida é professora na UFMA por muitos anos, então não sei se Frida quer comentar um pouquinho sobre essa questão, Frida? Colocada por... Enquanto Frida vai se... Pronto, Frida? Pode falar, Frida. Rapaz, eu não preciso não comentar, não. Eu estou muito, muito ruim de voz. Mas, enfim, durante a minha escalada escalada no meu caminho na universidade, eu vi muitas e muitas atitudes que não correspondiam à ética vigente, mas acredito que sempre foram naquele ideal naquele ideal de tentar acertar. Enfim, o problema que eu acho numa instituição grande como uma universidade, por exemplo, que engloba muita gente de muitos pensamentos diversos, é que a gente deveria ter alguns mecanismos onde fosse possível todos se expressarem a respeito das tomadas de decisões. Como isso geralmente não acontece, eu acredito que a gente tem que caminhar ainda bastante para que essa ética seja alcançada num ambiente tão diverso, mas que tem um grande objetivo comum, que é trazer o conhecimento para a sociedade. Então, precisaria ter essa consciência de que todos deveriam ser capazes de opinar e construir uma verdade para todos. muito bem. Não sei se você concorda, mas é a minha visão. Sempre. Olha só, o Nicolas, que disse assim, muito bem respondido, que fez a pergunta anterior, e aí agradeceu e teria perguntado se tem alguma forma de ter acesso à sua tese de mestrado, Marcelo. deve estar lá, não é? Deve estar lá. Eu vou colocar aqui meu e-mail no chat, né? E quem quiser dialogar, conversar, trocar uma ideia, estamos aí sempre à disposição. Eu costumo falar o seguinte, eu fui vindo do IFBA, antiga escola técnica, vim para a UFBA, fiz mestrado aí na UFBA, eu sou um profissional formado com verba pública, e eu vou estar sempre à disposição da sociedade para compartilhar todo esse conhecimento que generosamente me foi dado. Então, estejam sempre, falo isso direto com meus alunos, obviamente tenho minha vida particular, meus horários e tal, mas estou sempre aberto para colaborar, para discutir, para ajudar no que for possível. O e-mail está aí, quem quiser conversar, o e-mail é só falar. Eu pedi para João ver se coloca o e-mail do chat. Tem mais alguma pergunta aí, pronto. Não, na verdade, tem só um comentário aqui de Vitor Peixoto, que é assim, só queria deixar claro que eu estou completamente vazio na discussão, porque durante todo esse tempo a transmissão continuou travando e eu ouvi no máximo cerca de cinco a sete minutos que fluíram. O resto foi completamente sem sentido, considerando que eu não tinha contexto, mas tinha áudio extremamente travado e robótico e imagem congelada. Bom, deixa o Marcelo falar, mas se o Vitor permitir, eu acho que essa é uma boa reclamação para o Marcelo encaminhar vivo, né? Você não prejudicou. enfim, nós estamos fazendo um comercial maravilhoso aqui hoje para ver, garanto que ela conseguiu vários clientes, não tenho dúvida disso. Mas é, Vitor, realmente lamento, espero que não tenha sido assim para todos, que ia ter dado para a maioria acompanhar o processo. E que posso finalizar? Já vamos finalizar? Sim, João, alguém está vendo alguma pergunta que eu não vi? Porque aí a gente finaliza. Acho que não, acho que os comentários conseguimos, dentro da medida do possível, colocar todos. Então pode finalizar, Marcelo. E aí, se quiser, tentar abrir a câmera. Tá bom. Tá bom. Pronto. Bom, primeiro, gostaria de mais uma vez agradecer a minhas queridas colegas, professoras, por mais esse convite. me honra muito. Me honra, garanto que meu mestre, lá onde ele estiver, também se sente honrado pela continuidade da participação e da generosidade que vocês têm de acolher também a filosofia, a nossa contribuição modesta ao conhecimento, e essa reflexão, muitas vezes, intrometida, impertinente, que nós invadimos a área de vocês para tentar nos arborar, para pensar um pouco e refletir um pouco, mas entendam que não é uma tentativa de apropriação, mas uma tentativa de colaboração, de juntar esforços nessa busca nossa eterna pelo conhecimento, por um processo evolutivo mais humano. A gente ouve direto, estou ouvindo direto, essa humanização do SUS, parto humanizado, humanização da polícia. Eu digo, gente, éramos marcianos e eu não sabia. estamos passando por um processo de humanização, não éramos humanos e, de fato, se formos analisar mesmo o conceito de ser humano, a gente percebe que a gente não se encaixa nele. Viver bem, conviver bem, produzir bem, a gente não faz isso. Então, efetivamente, temos que nos humanizar. Esse conhecimento racional exacerbado, esse referencial monolítico, fundamentalista, muitas vezes, da ciência e dos referenciais científicos, nos levou a um abandono do simbólico tão grande que religiões, inclusive até contemporâneas, começam a trabalhar o simbolismo da religião de uma maneira racional, de uma maneira a secultar o simbólico, a impor verdades, a fechar o sentido das interpretações, então, a gente tem que rever, a gente tem que se rever, tem que rever esse processo humanitário e para onde a gente vai, o conhecimento está sendo propositadamente destituído, está sendo engendrada, imposta a uma área da desinformação, justamente por quê? Porque, nesse momento, a gente tem capacidade de acesso a todo tipo de conhecimento, aí o conhecimento passa a ser desvalorizado, entramos numa, vamos dizer, numa ditadura no reino da opinião, né? Na minha opinião, não houve ditadura no Brasil, foi uma revolução. Na minha opinião, isso não é assim, isso é assado, ciências humanas têm, antes do humanas, o mesmo nome de ciências exatas. São ciências, tem método, tem conhecimento compartilhado, construído de maneira a buscar a universalidade. E aí você vem como, na minha opinião, eu gostava muito mais dos brasileiros quando nós tínhamos uma população de técnicos de futebol. Quando passamos a ter uma população de cientistas políticos, nos encontramos na situação que nos encontramos. Da mesma maneira que eu não vou me arborar a projetar um prédio ou fazer um cálculo estrutural de alguma construção, as pessoas têm que ter mais cuidado ao emitir opiniões acerca das ciências humanas. Ciência humana não é terra de ninguém, onde a opinião de qualquer um vale. Não. Nós trabalhamos com método, com números, com estatística, com muita reflexão. E a gente tem que valorizar e cada vez mais buscar valorizar o conhecimento. Temos que, como falei no início, trazer de volta ao conhecimento ou os conhecimentos como referenciais. Não só conhecimento racional científico na sua dureza, na sua exatidão, mas também permeado pelo simbólico, pelo empírico e pelo filosófico. Eu acho que só assim a gente vai conseguir minimamente se emancipar, ter noção do que somos e, muito mais importante ainda, traçar o mínimo de perspectiva para onde queremos ir enquanto seres humanos. Minhas queridas, mais uma vez, muito obrigado. Saudade de estarmos presencialmente, que é sempre mais empolgante, né? mas não podemos também deixar de nos ver, de compartilhar, de conversar, porque estamos distantes. Estamos isolados, mas não estamos sócios. A todos que nos assistiram, um grande abraço, estou sempre à disposição para quando quiserem. Se o pessoal do interior estava por aí, meus colegas e alunos, um beijão, estou com saudade de vocês, vocês são as murrinhas, mas a gente termina mando mesmo, né? Então, estou sempre à disposição quando quiserem e vamos conversar mais, vamos ver, professora Débora, aquele grupo multidisciplinar, transdisciplinar, com certeza, transdisciplinar, né? Vamos juntar conhecimentos aí, interpretações e vamos dialogar. Vamos. É o que nós temos. É a arma que nós temos. Diga, Pró. Pois é. O senhor sempre nos enriquece com seus pensamentos, suas palavras, viu? Eu fico encantada com a sua... Com a sua facilidade e é muito importante, é muito necessário unir a filosofia, trazer a filosofia para todos os âmbitos da universidade. filosofia não é separada, filosofia dá a base, né? Para todo o nosso viver na Terra. Então, é isso. Mais uma vez, muito agradecida. Beijos. Até a próxima, viu? Estou de bom, se Deus quiser. Estarei na próxima também. Tá bom. Com certeza. Professora Débora... Vamos encerrar a gravação, né? João, por favor, que está no... O comando pode encerrar. Isso, encerramos. Muito bem. E a transmissão também, estamos encerrando a transmissão e a gente continua... e a transmissão. E aí,